Eu seguirei a ordem do meu coração E falo em amor, e tampouco que peça perdão E não vejo honestidade em meu semblante E falsidade, isto sim, eu vi bastante Pega este lenço e não chora Enxuga o frango, fica a Deus e vai embora Enxuga o frango, fica a Deus e vai embora Enxuga o frango, fica a Deus e vai embora